E aí turma, rapaz o vento tá pegado aqui, ó Vídeo de hoje pessoal tem informação extremamente importante E vai servir de lição pra você também Assim como serviu pra mim, eu acredito que informação liberta, a informação ela liberta a gente E a partir do momento que a gente reconhece que errou em algum ponto de vista A gente cresce de alguma forma E todos que estão junto conosco também vai crescer de alguma forma também Eu vou explicar uma coisa pra vocês aqui Que é algo que está tomando uma repercussão muito grande Não diretamente comigo, mas é relacionado a algo que está se tornando um marco brasileiro Muita gente do exterior está procurando sobre a galinha sertaneja balão Sobre galinhas gigantes E levando em conta a sertaneja balão Assim que eu conheci essa ave e começaram a usar esse termo Sertaneja balão, sertaneja balão Eu fui totalmente contra E algumas pessoas ao ver, ao assistir um vídeo que eu postei há dois dias atrás Sobre diferença entre galinha balão e galinha sertaneja balão Acabaram bugando e sem entender Às vezes uma pessoa passou um tempo sem visitar o canal E quando viu, se assustou Ué, o Rodrigo era contra o termo balão Sertaneja balão e agora está a favor Cara, tome deslike Rodrigo isso, Rodrigo aquilo Vou explicar pra vocês Porque, como eu falei A partir do momento que a gente abre a mente Pra aceitar alguma coisa Ou pra procurar entender A gente cresce Entendeu? E o que aconteceu foi o seguinte, pessoal Eu já postei até nesse vídeo Eu postei como foi Que surgiu esse negócio de galinha sertaneja balão Ela é um selo de procedência, digamos assim Eu entendi a importância disso Tempo depois E eu acabei aceitando Não sou obrigado a aceitar Eu poderia ter, até hoje Não aceitando nada disso E minha vida não iria mudar nada Eu não parei de vender bicho Não mudou nada pra mim Entendeu? O que eu quero passar pra vocês É sobre a importância disso De eu ter aceitado esse termo Sertaneja balão Poderia ser ele Poderia ser o galinha balão de baixa grande Como já era conhecida Ou qualquer outro O termo usado É pra distinguir A procedência desses bichos É como um exemplo pra vocês Vou dar um exemplo Deixa eu ver O índio gigante Vamos supor um criatório Referência de índio gigante Aí quando alguém tem um filho desse criatório Vai dizer o que? Olha, é genética de fulano É genética de ciclano É uma referência É uma genética do galo O caído é uma referência do galo É... Sei lá... Digamos assim Qualquer um desses aí Né? O do maior do mundo O maior galo do mundo Então é neto dele É filho dele É bisneto Seja lá o que for dele Mas o pessoal vai ter isso daí Como um atestado de procedência Daí quando eu vim entender a importância disso Eu acabei aceitando Porque quando alguém vem e diz Olha, eu tenho uma galinha GSB Não tenha dúvida que essa galinha Ela é de fato a genética lá de baixa grande Ela é de fato a galinha sertaneja A galinha sertaneja Ela de fato é a galinha balão de baixa grande Como há alguns anos Ela já era conhecida como galinha balão de baixa grande Se quisesse registrar esse nome Registraria Entendeu? É algo só para diferenciar Essa galinha balão das demais Está desvalorizando as demais? Não! Só separou a água do vinho Entendeu? Eu não diria nem do trigo do xoi Porque aí já é Já é desvalorizando o outro Mas não desvalorizando a galinha balão comum Que é uma ave grande Uma ave bonita Enfim, cada um tem suas qualidades Foi cravado um selo de procedência e garantia Da galinha balão de baixa grande Usando o termo galinha sertaneja balão Por que foi escolhido esse nome? Cara, é uma história aí Foi botada em votação Esse quanto outros nomes aí E esse foi o escolhido E por que não usá-lo? Entendeu? Daí quando eu vi a importância de usar Não esse nome em específico Mas de tratar a galinha balão de baixa grande De uma forma diferente Abriu minha mente Então eu estou trazendo esse vídeo aqui Para dizer para vocês Que eu deveria ter aceitado isso desde o início Acredito que sim Mas tudo tem um propósito nessa vida E tem males que vem para o bem Através disso Ganhei muitas amizades Muita gente nova aqui no canal Vocês conheceram Vocês conheceram muito sobre a galinha sertaneja balão Coisa que se eu não tivesse abrido uma meta para isso Eu não teria tido acesso a tais materiais A tais pessoas Que eram inúmeras pessoas Tem criador de baixa grande Tem o Joia sertaneja lá do Rodrigo Almeida Que é um Cara, o cara é tão monstro lá na galinha balão Tem muita Tem muita gente Que A partir do momento que eu abri Um leque Eu tive acesso a coisa que eu não tinha antes Eu estava muito Muito Focado Em Digamos assim Em ter algo Mas Eu estava muito fechado Eu estava muito fechado Entendeu Então agora pessoal Através disso A gente está difundindo a galinha sertaneja balão para o mundo Não é só para o Brasil Não é para o mundo Ela já está indo para outros países E isso através da informação Através das redes sociais Através do nosso canal Do Mundo Caipira E se o Mundo Caipira não aceitasse isso Ia ter sempre Veja bem a importância Iria ter sempre alguém com o pé atrás É balão Ou não é balão Essa Qual é a balão Essa é a balão certa Essa é a balão Ia ter sempre alguém com o pé atrás E para não ter esse Chove no molho Para não ter esse Rebuliço Digamos assim Eu aceitei E vi a importância Eu agradeço a todos Que compreenderem E quem não compreender Infelizmente Infelizmente E também Felizmente Cada um Tem direito de opinião Cada um tem direito De aceitar o que lhe convém E de negativar O que não lhe convém Todo mundo tem um livre-arbítrio Para isso Assim como eu tive A partir do momento Que eu vi a importância Eu aceitei Mas até então Não era bem-vindo Aos meus olhos E Eu quero trazer isso aqui Para vocês Porque sempre que você Ver alguém com uma galinha Sertaneja Você vai ter Essa galinha aqui Ela vai ficar grande Essa galinha vai ficar boa Essa vai ficar boa Aquela E vocês não vão ter Erro Você não vão ter Dúvidas Sobre Esse atestado De procedência Espero que eu tenha ajudado Espero que essa Informação Seja bem-vinda E abraçem pessoal Abraçem Assim Eu reconheci Não é um Digamos assim Não é um erro Não foi um erro Eu não aceitar Mas Entre aspas A pena Sim Porque se eu tivesse Aceitado antes A gente teria Difundido isso Com mais rapidez E a galinha balão Sertaneja balão Ou a galinha balão De Baixa Grande Já teria tomado Tipo Um norte maior Do que já tomou Entendeu Já teria dado Disparado Já teria Muito mais gente Tendo a sertaneja balão No Brasil Afora Deus abençoe A todos vocês Conhecimento Liberta Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo